Existia um total descontrole quanto à concessão dos títulos de utilidade pública. Muitas entidades que não teriam direito tinham títulos, outras que já exerciam esse direito não tinham nem leis aprovadas na Assembleia, existiam diversas leis em duplicidade, existiam também diversas instituições com o CNPJ já abaixado, ou seja, que não existem mais. Entidades de outros estados tendo título de utilidade pública aqui no estado do Paraná, e cito um exemplo absurdo. Por exemplo, uma de proteção do Cerrado Baiano tinha um título de utilidade pública aqui no estado do Paraná, ou seja, sem motivo nenhum, apenas somando números de leis aqui no estado sem ter resultado prático algum. Nós analisamos 5.822 leis, dessas 5.822, 3.639, apesar de todos os prazos dados não se recadastraram, ou seja, não tinham ou organização ou interesse, ou simplesmente não conseguiram fazer esse recadastramento, o prazo continua aberto, eles podem enviar os documentos, caso vão atingindo a nova legislação atual, que nós aprovamos aqui na Assembleia, para que essas entidades possam ser recadastradas. A grande verdade é que hoje nós temos um número bem menor de entidades com utilidade pública, e entidades que efetivamente têm o direito de ter essa utilidade pública. Às vezes a gente se pergunta, o que é uma lei de utilidade pública? Isso aí é uma lei que é uma entidade que reconhecidamente presta um serviço para o coletivo, ou seja, tudo que trata daquele público interno, ou seja, instituição de ensino que trata única e exclusivamente dos seus alunos, a associação que trata única e exclusivamente de um público-alvo no município. Essa aí não tem direito à utilidade pública porque ela não é pública. Ela tem um público dirigido, um público específico, que se beneficiaria com esse título de utilidade. Nós arrumamos tudo, existe uma nova legislação vigente. A partir de agora, as novas entidades, as novas instituições que solicitarem os títulos de utilidade pública, só se enquadrarem a essa nova legislação, terão esse direito.